Vai mostrar aqui todo o processo, primeiro tem a parte educativa, né, o profissional chega, conversa com o motociclista ou motorista e em seguida os profissionais que fazem a desinfecção passam a atuar. Nossa, muito rápida a ação. A bomba postal realmente possibilita aí que o trabalho esteja feito com muita eficiência e rapidez aí e a pessoa é liberada. Vou falar rapidamente ali com o profissional da Secretaria de Educação. Queria só saber aí com relação às informações que vocês repassam da parte educativa, né, porque a gente tem a... aqui são duas partes, né, a parte de educação e desinfecção. Qual o seu nome? Raidelane. Raidelane. O que vocês informam para as pessoas nesse momento aqui, né? Nesse momento a gente está informando em relação ao uso obrigatório da máscara, né, já que já existem decretos.